Olá amigos, continuando aqui nossas aulas sobre Smart Money, estamos aumentando aqui o nosso curso consideravelmente, trazendo profundidade em alguns assuntos e nós queremos falar hoje sobre imbalance. O que é o imbalance? Esse aqui, de amarelo aqui, nós estamos uns 15 minutos, é uma região de imbalance. Onde o preço se moveu fortemente para baixo. Então, o que é o imbalance? O imbalance é um desbalanceamento de operações, por exemplo, não havia compradores nessa região e foi uma venda extremamente não competitiva, não tinha compradores para competir, por isso o preço despegou fortemente, só tinha um lado, valor, só o lado vendedor não tinha um lado comprador. Isso criou um desbalanceamento que faz o preço despencar. operações como essas são realizadas devido a boss, order blocks, muito fortes que são colocados em um topo, por exemplo, depois de capturar liquidez, às vezes o mercado vem, coloca bastante ordem e aí o preço faz o que a gente chamou de buy to sell, levanta o preço, sobe o preço para depois ele cair e aí ele cai, fortemente, tá? Aqui com uma ferramenta de volume profile, aqui ó, fixed range volume profile que tem o trade view e a gente faz uma marcação. Olha só para vocês verem o volume de ordens. Não teve, né? Bem dizer, o preço ele realmente despencou. acho que agora aqui tá certo, pronto, ó, o preço teve só o volume de ordens aqui, do order block e aí não teve mais competição, o preço ele despencou até aqui embaixo. o que que acontece depois de um order block como esse, de um volume profundo, de um imbalance como esse? Normalmente o mercado ele faz algo que se chama mitigação. Eu levei um tempo para entender o que que era esse tal de mitigação, um nome estranho, né? mas o que que significa? Significa que o mercado ele vai voltar na região ou parte da região do imbalance para sim colocar mais ordens, pendurar as ordens, preenchendo as lacunas que foram criadas no volume profile, tá? Porque, por exemplo, como só teve venda, às vezes alguém está interessado em comprar em alguma dessas regiões, então o preço muitas vezes é motivado a voltar até o imbalance e preencher parte dele, tá? Vai preencher tudo? Às vezes sim, mas grande parte não. Eu vou arrastar aqui o volume profile e vocês vão ver como é que vai mudar o cenário. Tá vendo? Agora sim, tem um monte de ordem aqui, aqui e aqui se acumularam várias ordens. Posições realizadas, né? Se a gente puxar mais ainda, porque o preço ele correu mais nessa região, então nós temos, olha só, aqui ó, um bom volume de compra agora. Então, aí sim, o imbalance foi mitigado, foi explorado, então o preço ele está pronto, então para seguir para uma outra região. Isso acontece muito no mercado, muito mesmo. Às vezes um imbalance como esse aqui, ele não é mitigado no momento. O preço sobe, mas, olha só, essa ponte de volume que foi criada aqui, foi justamente para mitigar esse imbalance. Olha só, o começo dele e o final dele. Justamente para mitigar esse imbalance. Então, é muito normal o mercado voltar nos seus imbalances. Olha aqui, por exemplo. Vou só tirar esses quadros aqui. O preço ele subiu fortemente aqui. Subiu. E aqui, de certa forma, foi gerado um imbalance, ó. Aqui é uma região forte de imbalance. Mas o preço voltou depois lá e corrigiu isso. Tá? Às vezes, como eu disse, pode demorar muito tempo, mas muito provável que ele volte depois. E aqui está o imbalance. Ele já até voltou, né? Se a gente for olhar aqui, ó. Ele já até voltou em grande parte aqui, nessa vela maior. E já mitigou. Então, é isso que acontece. Muitos dos imbalances são mitigados. Aqui também, ó. Um outro imbalance. O preço caiu, mas voltou um pouquinho. Fica ali uns 40% algumas vezes do imbalance sem mitigar. E aí o preço vai seguir o seu rumo. Mas é muito importante para nós sabermos isso, né? Agora, olha esse aqui. Esse é um grande que não foi ainda mitigado. Esse aqui é um gigantesco. E o preço... Olha só. Nunca mais voltou ali. Provavelmente, um dia, quando o euro sair desse fundo do poço que está atualmente, vai voltar e vai mitigar esse imbalance que foi criado aqui. Tá? Então, isso é muito comum dentro dos mercados. O imbalance e a mitigação. Então, fica a oportunidade aí para vocês. Quando vocês verem o movimento subindo muito forte, pode ter certeza que o preço volta. Se não volta na hora, volta depois de um tempo para poder fechar as posições ali, né? Trabalhar dentro das posições do imbalance para depois ele tomar um novo rumo.